Volta às aulas 2019, 1º de fevereiro hoje, início das aulas aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai saber realmente que dia que se inicia as aulas aqui no município, é um ano letivo. E a gente vai conversar agora com a Heloides Pereira, que é a diretora aqui da Escola Balamate, vai explicar pra gente realmente que dia que se inicia as aulas aqui no município. Helo, não se tinha uma data definida ainda de quando iniciariam as aulas, mas agora foi definida. Sim, a princípio teria, né, que seria dia 6. O estado seria dia 11 e a gente dia 6, mas devido a algumas alterações, alguns ajustes que precisam ser feitos, lotação de professores, transporte, merenda, todos esses agrupamentos, aí a Secretaria decidiu, por bem, começar dia 11. Aí a gente começa tudo dia 11, mas hoje, dia 1º, os funcionários já se apresentam, já vão movimentar pra arrumar a salinha, tudo bonitinho, rever documentos que é preciso ser revisto, planejamento anual pra trabalhar com as crianças, ver o calendário escolar, tudo certinho, pra começar dia 11, pra receber as crianças. As aulas com as crianças começam dia 11, mas nós é hoje, os funcionários já se apresentam hoje na escola. E como estão aqui hoje, né, hoje já mete a mão na massa mesmo. E hoje é um café da manhã especial, pra que volte com tudo. Sim, pra recebê-los, né, um café da manhã especial pra eles, a gente atende com coordenação, com orientação, atende os professores, eles usam todos os nossos aparelhos, tudo, nosso espaço físico, tudo eles usam. Então nós vamos atender eles também. E é isso, esperar os nossos pequenininhos, vamos arrumar a escola bem bonitinho pra esperar eles. Então esse ano, além do pré, terá umas séries iniciais aqui também. Sim, o ano passado já teve, né, o primeiro ano em algumas salinhas. Esse ano, como a demanda não supriu a educação infantil, demanda de aluno, então os dois pavilhões lá do fundo, que dá 10 salas, vai ser educação fundamental.